Bancários de todo o Brasil estão em estado de greve desde a última quinta-feira. Hoje, pela manhã, representantes do Sindicato dos Bancários decidiram aderir à greve em Novo Hamburgo. Daiana Lenz traz mais informações. Nesta quarta-feira, duas agências da Caixa Econômica Federal aderiram à greve. Uma agência de Canudos e a outra no centro de Novo Hamburgo. E ao meu lado está o secretário de comunicação do Sindicato dos Bancários. Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Joy, qual é a motivação dessa greve? Quais são as reivindicações da categoria? Bom, primeiro, silentar que greve é o último instrumento que a gente utiliza para pressionar, para que a gente consiga atingir minimamente as nossas reivindicações. A greve, então, aconteceu porque a mesa de negociação se esgotou. Os banqueiros ofereceram 4,29% de reajuste, que isso dá apenas à inflação, ainda do índice econômico menor. A gente está pedindo 11%, então, diante deste impasse, a gente fez uma assembleia na semana passada para que possamos estabelecer todos os trâmites legais, avisar a parte patronal de que a gente aderiria à greve no dia 29, ou seja, no dia de hoje. Então, é uma data nacional, não é só aqui de Novo Hamburgo e região, não é só no Rio Grande do Sul. No Brasil todo, a gente tem essa vantagem, diante de outras categorias, de poder fazer uma campanha salarial unificada no país inteiro. Há quanto tempo não tem reajuste salarial? Não, a gente tem conquistado reajuste todo ano, nossa data base é setembro, então, a gente está chegando no final do mês e não conseguiu desenrolar ainda. Nós tivemos cinco reuniões com os banqueiros, então, acabou que a gente teve que optar por essa última forma de pressionar os bancos. E qual é a previsão para amanhã? Mais agências vão aderir à greve? E quais são essas agências? Elas são as privadas e públicas também? A greve, a nossa campanha salarial é unificada no setor público e privado. Então, a greve é para todos os bancários de todos os setores. O que tem de frente esse ano, dos outros anos, é que a gente sempre fazia um dia de paralisação antes de acontecer a greve. Nossa paralisação de 24 horas, que a gente sempre chama, conseguia fazer um termômetro de ver onde há mais possibilidade de mobilização, onde a mobilização está mais fraca. Esse ano a gente não teve isso. A gente começou e iniciou direto com a greve geral da categoria. Então, a tendência é ela começar mais fraca e tomando corpo na medida que o tempo vai passando. Começamos com duas agências da Caixa Federal, a perspectiva de amanhã, o Banrisul aderir também, e há movimentos dentro do Banco do Brasil. Esses bancos, Banco do Brasil, Banrisul e Caixa, eles acabam fazendo uma greve que a gente chama de dentro para fora, que os próprios funcionários se organizam e tomam decisão por si. Nos bancos privados, porque a demissão está logo ali para quem faz greve, então a gente tem o que a gente chama de uma atividade de fora para dentro. Quer dizer, a gente vai à frente das agências e, naquele momento que vai à frente das agências, tenta convencer o povo a ficar do lado de fora. Então, o Banco Privado possivelmente começa a entrar em greve na semana que vem. Hoje foi a Caixa, amanhã provavelmente o Banrisul, quem sabe no final da semana também o Banco do Brasil. E o Banco Privado aqui na nossa região. A gente já tem um quadro nacional, já tem mais de mil agências no Brasil paradas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a conta da nossa federação, a FETRAF, aqui do Rio Grande do Sul, que passou o quadro de greve da parte da manhã. Já são 328 agências no estado, em estado de greve. E a tendência daqui para frente é aumentar. E quais os serviços que funcionam nessas agências que aderem à greve? Isso vai depender de sindicato para sindicato. Cada município com seu sindicato tem uma dinâmica, mas o normal, o autoatendimento às caixas eletrônicas, às caixas automáticas, permanecer funcionando. As pessoas podem ficar tranquilas que os depósitos que foram feitos ali, eles serão efetuados, porque a retaguarda continua funcionando. O autoatendimento não para. Então, esse serviço continua. Não vai ter aquele serviço de abertura de conta, aquele atendimento nos caixas. Isso aí acaba não acontecendo. Alguma coisa tem que parar, senão não é greve. Tá certo. Muito obrigada, Joy. Então, esse foi Joy de Farias, que é secretária de comunicação do Sindicato dos Bancários. Da Iona Lenz, para o TV Fevale Notícias.